Diga que me odeia Diga que me odeia Eu faço greve Até você me amar Eu quero ir no cabelo Baby cat, mommy cat Baby cat, mommy cat Baby cat, mommy cat Baby cat Baby cat, mommy cat Baby cat Diga que me odeia Mas diga que não vive sem mim Ah, eu sou uma praga Maria, tem vergonha do seu jardim Você tem ciúme, mas gosta de me ver rebolar Hoje eu copo tudo Sou flores e cheiro em qualquer lugar Vem me quer, homem quer Vem me quer, homem quer Baby, cat, 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 homem quer Vem me, baby, cat, mo, mo, mo Baby, cat Baby, cat, homem quer Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe!